Salve, platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Walad's Gameplay. Vamos continuar de onde paramos, já selecionando rapidamente o sinalizador. Vamos acendê-lo, passar só um pouquinho da porta e jogá-lo depois daquela escada ali. Beleza, agora vamos agachar, vira um pouquinho para trás. O humano vai até o sinalizador, vamos só esperar. Por enquanto já vamos selecionar o criador de ruídos. Ele está indo. Daí a gente vai vir aqui para a esquerda, sem fazer barulho. Vou levantar, mas não vou correr. E vamos usar o maçarico nessa porta aqui. Inclusive é nesse vídeo que a gente vai zerar o jogo e os aliens estarão muito mais agressivos, ficarão muito na nossa cola. Então tomem cuidado e preparem-se para o desafio. Vamos usar a alavanca. Só que antes de entrar, vamos virar para cá e jogar o criador de ruído perto do humano. Beleza, agora vamos entrar. Pegar este recurso aqui. Daí a gente vem para cá. Tem mais recurso aqui à esquerda. Beleza, agora vamos acessar este terminal. Não para pegar coletável, mas sim uma senha necessária para avançar. Vamos vir aqui em pessoal e nessa opção. Você conseguiu? Ali está a senha necessária para avançar. Agora vamos voltar. Tomando cuidado com o alien, porque ele apareceu. Vamos agachar aqui. Daí eu vou selecionar mais um sinalizador. Vamos acendê-lo e jogá-lo ali na frente. Agora é só esperar o alien ir até lá. Demora um pouquinho às vezes. Porque o alien está por aí, procurando a gente. Ele está ali. Vamos avançar aqui para a direita. E acessar esta porta aqui. A senha é 1851. Beleza. Vamos entrar agachado mesmo. Podemos levantar. E agora vamos interagir com este teclado aqui. Certo. Agora a gente vira aqui para a direita. E salva o nosso progresso neste terminal. Se quiserem, podem passar para a nuvem. Beleza. Já vamos vir para cá. Tem recurso aqui à direita. Daí a gente vai descer esta escada aqui. Aqui também tem recursos. Daí a gente vai vir para este cantinho da porta aqui. Certo. O alien não está aqui. Vamos tentar avançar. Essa parte depende bastante da sorte. Daí a gente vai salvar o jogo aqui. Certo. Já vamos usar esta alavanca aqui ao lado. E cuidado que ao abrir esta porta, mais um daquele inseto de hit kill vai aparecer. Então vamos olhar para baixo e apertar R2. Boa. Vamos entrar nesta sala, agachar e pegar os recursos dela. Tem aqui também. E aqui à esquerda. Beleza. Agora vamos acessar este teclado aqui para avançar na história. Certo. Agora vamos vir para cá e vamos ficar escondidos debaixo desta mesa aqui. Bem neste cantinho. Vamos olhar para a porta. E agora é só esperar o alien entrar na ventilação. Essa é uma estratégia que eu criei que fica muito fácil passar tanto desta parte quanto na próxima parte. Porque se a gente bater de frente com ele e usar alguma arma, na próxima parte ele vai atrapalhar muito. E é onde tem coletáveis. E se a gente utiliza muito um tipo de arma no alien, ele vai se adaptando com ela e uma hora ele fica imune. Então não usem muito o lança-chamas, porque a gente vai utilizar bastante neste vídeo. E serão vários aliens atrás da gente. Isso será muito útil. Dá para ver se o alien está perto também pelo radar. Isso aqui vai demorar bastante. Eu não vou mentir. Para ele entrar na ventilação demora em média de 5 a 10 minutos. Mas como eu falei, vale muito a pena esperar. Então esperem. É a melhor estratégia nessa parte. Dá para a gente se curar também com o magic kit. Sempre fiquem com a vida cheia, porque o alien pode tirar a nossa vida sem matar a gente. No caso, quando a gente utilizar o lança-chamas, ele meio que só dá o empurrão que causa dano. Vamos criando alguns itens por enquanto. Porque isso vai demorar. Vou criar mais criador de ruídos. Não que a gente vai utilizar. Eu acho que a gente não vai mais utilizar criador de ruídos. Mas alguns outros itens, sim. Está vendo só? Esse daqui é como se fosse um ponto cego. Ele não consegue ver a gente. Às vezes até vê. Mas é muito aleatório. Ainda assim, as chances são muito baixas. Deixa eu ver onde que ele está. Aparentemente ele não está em nenhum lugar. Mas não caiam nessa. Vamos ter que esperar ouvir o barulho dele entrando na ventilação. Como eu falei, é muito demorado. Já vamos ficar com o lança-chamas equipado, porque a gente vai utilizá-lo bastante. E como está demorando muito, eu vou acelerar o vídeo até o momento em que o alien entrar na ventilação. Para não ficar muito tedioso para vocês que estão acompanhando. E para o vídeo não ficar muito mais comprido do que já está, beleza? Beleza, finalmente ele entrou. Demorou quase 10 minutos. Por isso que eu acelerei o vídeo. Agora vamos sair daqui. Mais seguros. Como eu falei, não salvem o jogo. Vamos chamar o transporte aqui. Daí a gente vem aqui para a esquerda, por via das dúvidas. Só esperar abrir essa porta. Agachar. Vamos ficar bem aqui, neste cantinho, esperando. Caso ele apareça. Raramente ele aparece após ter ido para a ventilação. Por isso que a gente fez essa estratégia. Mas ainda assim pode acontecer. Porque afinal, o jogo é aleatório. Já vamos nos levantar. Ir na direção do transporte. E apertar X. Só esperar chegar no destino. Nessa próxima área, se a gente tivesse atacado o alien. Ele iria aparecer também. Agora as chances disso acontecer são muito minúsculas. Mas ainda assim pode acontecer. Já vou vir aqui para frente. E já estamos próximos de mais um coletável. Já vamos vir para cá. Se o alien aparecer, pode usar o lança-chamas nele. Vamos descer essa escada aqui. Vou ligar a lanterna. Viro aqui para a esquerda. E o coletável vai estar logo aqui. Vamos pegá-lo. É o cartão de D número 47. Agora vamos voltar pela escadinha. Para pegar mais um coletável. Que vai estar aqui à esquerda. Vamos entrar nessa porta aqui. E o coletável vai estar logo aqui. Que é o registro de Nostromo número 9. Beleza. Feito isso, já vamos vir para cá. Abre porta. Daí a gente vai entrar neste elevador aqui. E apertar este botão. Agora é só esperar. Vai acontecer uma coisa. Beleza. Já vamos virar aqui para a direita. Subir aqui. E agora vir aqui para a esquerda. Para salvar o jogo neste terminal. Passem para a nuvem. Porque as coisas vão começar a complicar. Certo. Já vamos selecionar arma de pressão. Daí a gente vem aqui para a esquerda. Vamos passar por esta porta. Por enquanto a gente pode correr. Vamos lá para frente. Teremos um androide para eliminar. Que está logo aqui no cantinho da esquerda. Vamos carregar o tiro desta arma. E acertar a cabeça. Boa. Vamos recarregá-la. E antes de avançar. Vamos selecionar lança-chamas. Pilhar o corpo deste androide. E agora correr nesta direção. Para pegar o alien respawnando. Assim a gente consegue utilizar lança-chamas nele. Só vir aqui para a esquerda. E ele está logo aqui. Vamos virar. E dar uns toquezinhos no R2. Ele me empurrou. Porque eu estava usando lança-chamas. Mas isso não me mata. Só causa dano. Daí a gente vem para cá. Para a direita. Andando normalzinho mesmo. Vamos pegar este corpo. Daí a gente vai vir para cá. Para este terminal. E pegar mais uma senha necessária. Para avançar na história. Só ficar apertando o X. Aqui mesmo em pessoal. Última defesa. A senha está logo ali abaixo. Beleza. Agora vamos vir para a esquerda. Só andar por este cantinho aqui. Não podemos correr. E também não podemos demorar. Porque o alien vai aparecer de novo. Vamos acessar este terminal aqui. E colocar a senha. 1-9-8-4. Certo. Aqui dentro tem uma chave de acesso. Vamos pegar tudo que der. Beleza. Agora vamos vir para cá. Só que sem correr. Virar aqui para a direita. E acessar isso aqui. Beleza. O alien vai aparecer de novo. Geralmente ele costuma aparecer ali. Vamos esperar um pouco. Se ele não aparecer a gente avança. É bom esperar pelo menos um pouquinho. Certo. Ele não apareceu. Vamos vir para cá. E agachar aqui. Vou recarregar o lança-chamas. Levantar. Virar aqui para a esquerda. Olhem aqui para cima. Para ver se tem daquela saliva do alien. Beleza. Não tem. Vamos passar. Tomem cuidado com isso. Usar o maçarico aqui. Usar a alavanca. E vir por aqui. Tomem cuidado porque o alien está por aí procurando a gente. De forma totalmente aleatória. Fiquem com o lança-chamas caso ele apareça na frente de vocês. Vamos ver o radar. Vamos ver o radar. Dá para ligar a lanterna. Mas tomem cuidado que isso chama a atenção do alien. Tem recursos aqui. Perto de onde a gente está. Só pegar aqui. Aqui também. Também tem aqui em cima. E agora vamos vir para cá. Tem mais recursos aqui em cima da mesa. E aqui também. Daí a gente vai salvar o jogo aqui. Neste terminal. Certo. Já vamos virar aqui para a esquerda. Piliar este corpo. Daí a gente entra nessa ventilação aqui. Vou acender a lanterna. Vou acender a lanterna. Vou acender a lanterna. Virar aqui para a esquerda. Pegar este recurso aqui embaixo. Continuar seguindo. Daí a gente vai descer aqui. vir para essa direção. E tomem cuidado com o inseto que vai aparecer nessa próxima salinha aqui. Daquele inseto que dá hit e kill. Vai vir daquelas caixas. Só apertar R2. Boa. E aqui do lado deste corpo tem um cartão de acesso. Vamos pegá-lo. Daí tem recursos aqui em cima. Aqui do lado também. Daí tem mais recursos aqui. Só pegar todos. Pelo menos os que der para pegar. Aqui atrás também. Beleza. Agora vamos sair dessa salinha. Vir por aqui. Pegar este recurso em cima da mesa. E ao acessar este terminal. O alien vai aparecer dali. E vai nos ver. Tomem cuidado. Vamos nos esconder imediatamente. Só agachar. E vir para cá. Assim ele não vai saber onde a gente está. Mas estará em alerta. Agora vamos ter que ficar fugindo do alien. Infelizmente não vai dar para salvar agora. Porque o terminal não carregou. Teremos que ficar fugindo do alien. Que está muito agressivo por sinal. Fiquem com o lança-chamas. Beleza. Quando a gente acende a lanterna. A gente também chama a atenção dele. Vamos ter que ir devagarzinho. O lança-chamas também ajuda a clarear. Ele está bem ali. Vamos só reto. Vou tentar andar normal. Vamos continuar reto. Vou agachar. Porque eu vi um alien perto. Vamos ter que entrar nessa sala aqui. Evacuar estação. Isso não é um treino. E salvar o jogo. Certo. Já vamos virar aqui para a esquerda. E entrar agachado nessa sala. Porque o alien vai aparecer. Já vamos ficar aqui perto dessa mesa. Para ele não nos ver. Só dar essa voltinha. Ele vai entrar na ventilação. Beleza. Agora vamos seguir por aqui. E usar essa alavanca aqui. Certo. Agora teremos que voltar todo o caminho. Com o alien nos perseguindo. Esse é o perigo. Já vamos virar aqui para a direita. Deixa eu ver onde que ele está. Tomem cuidado. Porque muitas vezes eles aparecem nas nossas costas. Olha ele ali. Ainda não me viu. Mas eu vou usar a lança-chamas nele. Vem alien. Venha. Beleza. Saiu correndo. Vamos continuar seguindo. Cuidado com os outros aliens. Está bem escuro aqui. Ele pode aparecer nas nossas costas. Já deixou andar devagarzinho. Apareceu aqui. Vamos usar o lança-chamas. Beleza. Vou salvar o jogo. Certo. Já vamos virar aqui para a esquerda. Tomando cuidado com o alien. Continuar reto. E vamos acessar isso aqui. Só fica apertando o X. Beleza. Agora a gente vai ter que voltar todo o caminho de novo até aquela outra sala. Onde a gente havia puxado a alavanca. É bem chato essa parte. E difícil. Por causa disso. Sempre olhando para saber onde o alien está. Vou usar o lança-chamas. Só para clarear um pouco. Sem ter que usar a lança-chamas. Vamos continuar reto. Parece que tem um alien atrás de mim. Vou ignorá-lo. Virar aqui para a esquerda. E salvar o jogo. Beleza. Já vamos vir aqui para a esquerda. Tomando cuidado com o alien. Daí a gente vai entrar nessa salinha aqui para pegar mais um coletável. Não vou pegar recursos. Apenas o coletável. Porque o alien está por aí. E o nosso coletável está logo aqui. Este é o cartão de ID número 48. Agora vamos entrar nessa ventilação aqui. Cuidado que o alien também pode estar aqui dentro da ventilação. Então vamos mirando com o lança-chamas. Caso ele apareça. Agora ele faz isso também. Daí a gente vem aqui para a direita. Agora aqui para a esquerda. E direita de novo. Vamos acessar este elevador. Boa. Conseguimos. Essa parte realmente é bem sofrível. Vamos lá. Certo. Já vamos vir aqui para a direita. E salvar o jogo neste terminal. É bom passar para a nuvem. Porque ainda teremos desafios. Certo. Já vamos vir aqui para a esquerda. Passar por este portão. Daí a gente vem aqui pelo canto da direita. Vamos agachar. Vira aqui para a esquerda. Já podemos correr. Daí a gente vai descer essas escadas aqui. Para pegar mais um coletável. Inclusive isso vai nos dar troféu. Só virar aqui ao extremo direita. Vamos até aquele portãozinho ali. E utilizar o maçarico neste painel. Só cortá-lo. Daí a gente interage com a alavanca. E é aqui que vai estar o nosso coletável. Mas antes vamos pegar um projeto aqui na parede. Daí tem alguns recursos aqui no chão. Beleza. E o nosso coletável vai estar logo aqui. Vamos acessá-lo. E aí está o troféu por coletar todos os registros da Nostromo. Agora vamos sair desta salinha. Por esta mesma porta. E vir correndo por aqui. Já estamos finalizando este capítulo. Não encostem neste fogo para não tomar dano. Vamos usar o maçarico neste portão. Interagir com esta alavanca. Daí a gente só vai reto. Interagir com este botão aqui. E conseguimos aí o troféu por concluir a 17ª missão. Mais um capítulo concluído. Certo. Vamos virar aqui para a direita. Não acho necessário salvar agora. Mas fica a critério de vocês. Só não vamos correr. Vamos andando normal. Aqui tem bastante aliens. Mas dá para evitá-los com algumas estratégias. Vamos agachar. Virar aqui para a direita. Entrar aqui. Só apertar X nesse portãozinho. Tem recursos aqui neste corpo. Daí a gente vem aqui para a direita. Vamos seguir por aqui. Virar aqui para a esquerda. Tem este recurso aqui. Não dá para eu pegar. Caindo aqui. Vamos virar para a esquerda. E interagir com esta alavanca aqui. Agora vamos voltar. Só subir aqui. Virar para a direita. Direita de novo. Daí a gente olha para cima. Vamos sair pela ventilação aqui acima mesmo. Só apertar X. E já estamos próximos de mais um coletável. Só vamos acessar esse painel aqui. Sincronizando. E apertando X na hora certa. Boa. Consegui. Daí a gente vem aqui para a esquerda. Tem um recurso aqui. Daí tem mais recursos aqui neste corpo. E aqui está o nosso coletável. Vamos pegá-lo. É o cartão de D número 49. Agora vamos vir para a direita. Cuidado para não encostar neste fogo. Daí a gente vai sincronizar este painel também. Da mesma forma. Só apertar X na hora certa. Boa. Consegui. Daí a gente vai voltar aqui pela esquerda. Sem correr. Só andar normal. Virar para a esquerda de novo. Agora vamos virar para a direita. Tomem cuidado com o corpo de Android que está aqui caído no chão. Não passem perto dele porque ele agarra pelo pé. E agora vamos acessar este terminal aqui. Vamos vir aqui em serviço. Iniciar a pinça de acoplagem. Beleza. Agora vamos voltar pelo mesmo caminho. Passando longe deste Android que está caído no chão. Vamos subir estas escadas. Virando para a esquerda. Não corram nesta parte. Tem bastante aliens por aqui. Vamos tentar evitar todos da melhor forma possível. Vamos subir estas escadas. Não vou pegar nenhum recurso ainda. Vamos continuar subindo. Passar por este portão. Só que eu não vou salvar ainda. Vamos salvar daqui a pouco. Tem recursos aqui. Neste corpo. Tem isso aqui também. Não dá para pegar. Daí a gente vai vir para cá. Tem mais recursos aqui à esquerda. Só não encostem no fogo. Beleza. Agora vamos vir para cá. E acessar este terminal. Daí a gente vai vir em serviço. Estender dispositivo. Beleza. Agora vamos voltar para trás. E agora sim eu vou salvar naquele terminal. Vamos salvar aqui. Certo. Já vamos selecionar Magic Kit. E nos curar. Daí a gente vai criar mais Magic Kit. Colocar mais componentes. E agora vamos selecionar Molotov. Daí a gente vir aqui para a esquerda. E ao passar dessa porta. Um alien vai surgir. Vamos jogar Molotov nele. Abrir espaço para ele passar. Daí a gente vai vir para cá. Vamos criar mais Molotov. Colocar mais recursos. E agora vamos selecionar Lança Chamas. Vamos descer as escadas. Na próxima área que a gente vai passar. Vão aparecer dois a três aliens. Vamos pegar isso aqui. Pois é. É assustador. Mas infelizmente temos que passar por eles. Vamos pegar isso aqui também. E agora continuar descendo. Aqui já teremos alien logo de cara. Às vezes dois de uma vez só. Apareceram dois. Vamos tentar queimá-los com Lança Chama. Só ficar apertando aqui. R2. Não precisa segurar. Só para afastá-los. Vamos Molotov. Beleza. Agora vamos correr aqui para a esquerda. Tomem cuidado com a saliva deles que tem nessa área que eu acabei de passar. Beleza? Daí a gente vira aqui para a direita. E rapidamente vamos interagir com isso aqui. Boa. Conseguimos. Conseguimos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, ele vai aparecer. Boa, conseguimos queimá-lo. E o pior vai acontecer agora. Dois aliens ao mesmo tempo. Vamos tentar burlar um pouco o sistema. Geralmente sempre funciona essa estratégia que eu vou utilizar aqui. Vamos pegar este item e o primeiro alien vai aparecer, só que é como se ele não tivesse nos visto ainda. Vamos esquecê-lo. E vamos queimar o segundo alien. Boa, o segundo fugiu. Vamos atrás desse primeiro aqui, ó. Bem agachado, sem fazer barulho. Viu só, é como se ele não tivesse nos visto. Certo, vamos avançar. Vamos agachado mesmo para essa porta aqui, ó. Agora sim, podemos levantar. E aqui, algo vai acontecer. Olha só. Vamos só esperar. Vamos virar aqui para a direita. Agachar. Teremos recursos aqui. Vamos levantar. Cuidado para não encostar no fogo. Só para ela não tomar dano mesmo. Vamos pegar mais recursos aqui. Aqui também, ó. E agora a gente vai virar para cá, ó. Para essa escada. Beleza, vamos virar para trás. E teremos recursos aqui, ó. Daí a gente vai vir para cá. Para essa porta. Tomem cuidado que aqui dá para morrer de hit kill. O metrô vai passar. A gente pode morrer atropelado aqui. Certo, agora vamos correndo para essa direção aqui. Virar para a esquerda. E continuem correndo para essa direção aqui, ó. Sem demorar. Ela vai se agachar sozinha. E dá para morrer atropelado nessa parte. Agora a gente vira para a esquerda. Agora a direita. Vamos cair aqui. Agarrar aqui, ó. Isso ia acontecer mesmo, é normal. Vamos subir de novo essa escada. Daí a gente vem por esse caminho da direita aqui, ó. Entra nessa porta, agachado. Podemos levantar, vir aqui para a direita. E agora entrar aqui nessa ventilação. Tomem cuidado que dois insetos vão aparecer aqui. Teremos que eliminar os dois com o lança-chamas. Já vamos ficar mirando. Venham. O primeiro já foi. E o segundo já foi. Beleza. Agora vamos avançar. Vir aqui para a esquerda. Só seguir o caminho único. Certo. Vamos vir para essa escada aqui. E ao invés de subir, vamos descer. Isso ia acontecer mesmo. Certo. Certo. Vamos vir aqui para a esquerda. Subir nessa área. E agora seguir por aqui, ó. Virando para cá. Podemos correr agora, sem encostar no fogo. E virar aqui para a direita. Daí a gente vai interagir com isso aqui. Beleza. Vamos vir aqui para a esquerda. Passar por este portão. Aqui a gente espera. Vamos avançar. Entrar neste elevador aqui. E interagir com este botão. Já vou virar para a direita. Esperar. Beleza. Podemos ir. Ela está meio de lado assim mesmo. É normal. Nesta parte. É um pouquinho diferente. Mas é como se a Ripley estivesse machucada. Vamos virar aqui para a direita. E apertar este botão aqui, ó. Já vou virar para a direita. Agora é só esperar. Daí a gente vai pular aqui, ó. Apertando o X. Vamos continuar avançando. Por esta grande escada. E a gente já está bem no finalzinho deste capítulo. Sem falar que tem mais um capítulo depois deste aqui. E a gente vai fazer tudo neste vídeo. Como eu falei, a gente vai zerar. Não faço ideia de quanto tempo vai ficar este vídeo. Talvez fique mais longo que os outros. Espero que não ultrapasse uma hora. Só vou descobrir isso depois da edição. Mas vocês já sabem. Quanto tempo deu. Vamos virar aqui para a direita, ó. Para descer por aqui. Interagir com isso aqui. Pegar o cartão de acesso. E agora vamos utilizá-lo aqui. Beleza. Agora vamos para o outro lado. Teremos que fazer a mesma coisa. Vamos interagir com isso aqui. Pegar o cartão de acesso. E usá-lo aqui, ó. Certo. Agora vamos vir para cá. E interagir com isso aqui, ó. Vamos interagir primeiro com esse aqui. Vamos interagir primeiro com esse aqui. Agora com esse outro aqui. Não tem uma ordem específica. Pelo que eu saiba, é só interagir com os quatro pontos. Daí a gente interage com esse outro aqui. E agora com esse último aqui, ó. Não tem uma ordem específica. E aí está o nosso troféu por concluir a 18ª missão. weg-entra-uber. E aí está o nosso troféu. Beleza, já vamos vir pra frente. Cuidado que dá sim pra morrer nesse capítulo, mas é muito difícil morrer aqui, porque a gente vai ter uma espécie de Quick Time Event. Temos que apertar os botões rápido, pro Alien não nos matar, beleza? Então vamos virar aqui pra esquerda e interagir com essa porta. É bem simples. Baixo, 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 esquerda, direita e X, ó. Vamos pra baixo. Baixo de novo. Depois vai ter baixo de novo. Agora vai ser a esquerda. Agora a direita. E depois, X. Só esperar aparecer. Boa, conseguimos. Bem fácil. Baixo, baixo, baixo. Esquerda, direita, X. Isso ia acontecer. E basicamente, zeramos o jogo. Os troféus vão aparecer, ó. Isso daí é por completar o jogo em qualquer dificuldade. Esse é por completar o jogo no nível mais alto de dificuldade. Esse por completar o jogo sem morrer. E esse por completar o jogo sem matar nenhum humano. Conseguimos todos esses troféus que são os mais difíceis. E o jogo foi zerado. Só esperar um pouco. Vou cortar este letreiro para não tomar direitos autorais. E assim eu vou finalizar o vídeo. Conseguimos quase todos os troféus. E no próximo vídeo, a platina sai. A gente vai fazer uma limpeza dos troféus restantes. E eu vou mostrar a melhor forma para isso. Por enquanto, eu vou mostrar para vocês a porcentagem de troféus que nós ficamos. Estamos com 92% no total. Sendo que os troféus que nós conseguimos neste vídeo foram esses aqui, ó. Arquivista. Liberte as torrens. Os abduzidos. Fim da caçada. Replay desligando. Um disparo. Misericórdia ou prudência. E sobrevivente. Foram esses os troféus que nós conseguimos. E eu espero que vocês também tenham conseguido esses troféus. E que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixei aquele like maroto. E se inscreva no canal, caso não seja inscrito. É só um cliquezinho. Não custa nada. Mas me ajuda muito. Valeuzaço. Fiquem com Deus. Até a próxima e... Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri